Saravá Seu Zé Pilindra, salve a falência dos malandros, salve, Saravá Seu Zé! Um bom malandro nunca trabalha sozinho, quando chega no terreiro, pisa sempre de mansinho, é curador e tem fama de doutor, Saravá Seu Zé Pilindra, malandro trabalhador, firma-se o conto na Juremica Timbó, Zé está em todos os cantos, eu nunca me sinto só, atende a todos, não esquece de ninguém, se você tá precisando, chama pro Zé que ele vem, atende a todos, não esquece de ninguém, se você tá precisando, chama pro Zé que ele vem, Zé Pilindra, Zé do Coco, Zé malandro, Zé pretinho, se tá precisando, então chama pro Zé que ele atende com carinho, Zé Pilindra, Zé do Coco, Zé malandro, Zé pretinho, se tá precisando, então chama pro Zé que ele se atende com carinho, Saravá malandragem, salve o Zé Pilindra, salve os malandros!